Eu tive que mandar-lhe se ir embora Eu tive que mandar a zika embora Ela não me deixava eu prosperar Na hora que a grana tava entrando A zika aparecia E não deixava a grana entrar Só vou cantar o restinho quando você se inscrever no meu canal Então cuida logo em se inscrever no meu canal Pra ouvir o resto da música, tá? Tchau